Então hoje é dia 4 de julho, 4 de julho já? É isso né? Acho que é. 4 de julho de 2024 e eu estou completando 34 semanas desde que eu retornei para a musculação no finalzinho de 2023. Minha ideia por aqui é treinar musculação pelo menos dois anos, sendo que o primeiro ano eu não pretendo, eu não estou fazendo dieta nem nada disso, não estou batendo proteína nem carboidrato. E no segundo ano aí sim eu já pretendo fazer alguma dieta, pelo menos bater proteína né? Por que eu estou fazendo isso? Para ver como que fica mesmo o corpo apenas treinando, sem a parte nutricional. E aí no segundo ano a gente vê essa diferença, que eu sei que é fundamental né? Então eu vou deixar aqui do lado, essa é a minha estratégia, o primeiro ano e o segundo ano. No terceiro ano a gente vai ver o que que faz né? Mas o primeiro e o segundo ano é garantido. Também vou deixar aqui embaixo uma série de 6 movimentos, que eu treino todos os dias um pouquinho para eu poder aprender. Por que que eu faço esses movimentos? É apenas uma forma de padronização para observar algum tipo de alteração ou de mudança no meu corpo durante esse tempo. Então eu vou deixar aqui embaixo. Então eu vou deixar aqui embaixo. Então eu vou deixar aqui embaixo.